Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo, neste curto vídeo aqui que ela tá falando pra você, né, a respeito de uma melhor lista IPTV Tanto agora pra este ano, que já tá terminando aí, né, de 2024, como eu tenho certeza que no ano de 2025 também vai continuar sendo, tá? E por que que eu falo isso, gente? Porque basicamente se trata, assim, de um app que realmente tá funcionando muito bem Tá rodando liso, sem travamento, sem queda, sem bloqueio, tá? Eles fazem atualização lá de forma automática, sem que a gente fique tendo nenhum tipo de transtorno, tá bom? Eu já passei por vários tipos de aplicativos aí no mercado, né, e aplicativos que nem atualização tinha E quando tinha algum tipo de problema, não resolviam, tá bom? Então, assim, esse app tá funcionando perfeitamente E pra você que tá buscando por uma lista de transmissão, né, de IPTV aí, né, pra poder tá instalando em aplicativos tipo da Smart IPTV ali, né O Premium, um IboPlay, um BobPlay, entendeu? Ou qualquer um outro tipo de sistema aí, né, um Smart, entendeu? Então você vai conseguir tá utilizando este app, que ele é tanto pra sistema Android Ou até mesmo pra essas televisões aí, né, de sistema da LG ou da Samsung, tá bom? Sistema Roku, entendeu? Então você consegue tá instalando em diversos aparelhos aí, tá bom? Em diversos sistemas você consegue tá utilizando esse aplicativo ou lista de transmissão tranquilamente, tá? Portanto, pra que você possa conhecer até um pouco mais Eu vou deixar o link do site oficial dele aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados Eu tenho certeza que você adquirindo ele, você vai sim conseguir tá fazendo uma economia enorme, tá? Porque basicamente você sabe que todos esses aplicativos de canais, de filmes, de séries que existem no mercado Se você pegar todos eles e pôr na conta da caneta aí, no mínimo você gasta uns 500 reais mensais, tá? E com esse sistema aí, né, com essa forma de TV alternativa aí, você vai tá fazendo uma economia enorme E ir acompanhando o melhor da programação, naquilo que você mais gosta de assistir aí na sua casa Tranquilamente, sem nenhum tipo de problema Mesmo se a sua televisão for uma TV Samsung, uma TV LG Ou que tenha algum outro tipo de sistema Que onde funcione só um IPTV Smart ali, entendeu? Ou que funcione somente o Weboplay ou o Bobplay, entendeu? Eles vão conseguir tá fazendo essa instalação pra você aí, né? E você vai sim conseguir tá acompanhando o melhor da programação na sua casa Então pra mim hoje, essa tá sendo uma das melhores listas IPTV que tá tendo no mercado, tá bom? Uma lista realmente muito completa, muito ampla, tá? Canais, filmes e séries aí, tá bom? Pra que você possa acompanhar tranquilamente Se você gosta de programação esportiva, né? Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Inglês, Espanhol, Italiano, Arábia Saudita, o que seja Tá tudo lá dentro, dentro desse app aí, você vai tá vendo isso, tá bom? Além disso ainda tem os canais de documentários, canais de filmes, canais de séries, canais de 24 horas Canais de luta, tá? É uma programação muito extensa, canais abertos regionais, tá tudo incluso lá dentro lá Além da programação de filmes e séries, né? Os aplicativos, filmes e séries separadamente lá pra você, né? Pra que você possa tá acompanhando o melhor da programação na sua casa, tá bom? Realmente se trata de uma lista bem top, tá funcionando muito bem, tá? É, atualização sem custo, tá bom? Eles adicionam filmes e séries também lá, sem nenhum tipo de problema também Sem nenhum tipo de custo, tá? Então realmente é muito top Sendo que assim que você faz o pedido, você recebe, né? Esse aplicativo, né? Se for pro sistema Android ou a lista de transmissão Se for pra esses outros tipos de sistema, né? Você recebe diretamente via WhatsApp, tá? Eles te ensinam a fazer a instalação, tá bom? E te enviam o usuário e a senha pra você já tá adicionando e acessando hoje mesmo Fez o pedido agora? Dentro de 5 minutos aí, né? Você já vai tá instalando e utilizando aí, né? E curtindo o melhor da programação na sua casa Então na hora que for fazer o pedido aí, ó Coloque lá no seu WhatsApp e seu e-mail de forma correta, tá? Porque são formas deles entrarem em contato com você Se você fizer o pedido e não colocar nenhum e-mail e nenhum número de telefone Como que eles vão tá te enviando o aplicativo, tá? Ou a lista de transmissão Ou te ensinando a como você vai tá utilizando esse aplicativo aí na sua TV, tá bom? Ou em qualquer aparelho que você tenha na sua casa, tá? Então preencha tudo corretamente na hora de tá fazendo o pedido, tá bom? Portanto que tem os planos lá tudo certinho pra que você possa escolher a melhor opção aí pra você O link do site oficial deles tá aqui na descrição do vídeo E também nos comentários fixados pra que você possa estar adquirindo a melhor lista IPTV do mercado Tanto agora em 2024 como também vai ser em 2025 Eu tenho certeza disso porque realmente eles têm lá, né? Um aplicativo, um sistema bem top, tá funcionando muito bem E eu tenho certeza que vai te atender aí, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que esse vídeo tenha te ajudado Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo Deixe aquele like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares Eu tenho certeza que além de ajudar você a economizar Vai estar ajudando a eles também E vocês vão sim conseguir estar acompanhando o melhor da programação Sem nenhum tipo de transtorno, tá? Então, forte abraço Falou, tchau Tchau